Olá, aqui é o Penca falando, estou aqui de novo com meu motor e-drive, só que desta vez eu coloquei a válvula de alívio, válvula de prioridade, não sei como se fala direito, mas essa válvula aqui é a válvula que se coloca em turbo original de fábrica, tá? O up turbo, o out turbo que já vem de fábrica e tal, você pode adaptar essa válvula aqui para espirrar, beleza? Então agora ele espirra mesmo, tá? O pessoal da GF Preparações lá em Uberaba, vocês podem ver aqui, que adaptou para mim, ficou muito bacana, eles furaram aqui a parte da carcaça aqui, que ela é de alumínio fundido, eles embutiram ela direto na carcaça, fizeram o Tzinho aqui para puxar a mangueirinha de vácuo e tudo, tá? Uma adaptação muito bem feita, muito bacana e o espirro dele está muito gostoso, tá? Então fiquem aí com ele acelerando e espirrando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí